Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fab Gameplays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora, caiu de paraquedas e não é inscrito, já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, já se inscreve, beleza? Ativa o sininho, vamos bater a meta de 500 mil, beleza rapaziada? Então fortalece na inscrição aí mano, pra você caiu de paraquedas, não se esquece também de deixar bastante like nesse vídeo, a meta pra esse vídeo aqui é mil likes, fechou rapaziada? Se você quer trocar aquela ideia comigo mano, a rede social que eu mais fico ativo é o Instagram, vai tá passando aqui abaixo, não esquece de me seguir lá e mandar a sua mensagem, beleza rapaziada? Que eu vou ficar bastante feliz quando vocês forem lá seguir, mandar mensagem e acompanhar, fechou? Família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês um aplicativo de texturas pro Free Fire mano, sim rapaziada, existe esse aplicativo muito foda e nele rapaziada tem muitas texturas, muitas roupas que não tem no Free Fire e você vai conseguir pôr no seu Free Fire por esse aplicativo. E você também consegue rapaziada, remover as texturas pelo aplicativo mesmo, tá ligado mano? Então se liga aqui na minha skin rapaziada, tô aqui com a camisa do Paris Saint Germain, acho que é assim que fala, camisa do Neymar, camisa 10, tamo aqui então rapaziada com a calça angelical e o tênis Jordan né mano, que é o mais brabo da cena, tá? Como hypado, tamo como frio e calculista rapaziada, olha aí mano, chapéuzinho tá ligado? Se liga pra vocês ver família, a máscara ali brabona, cê é doido filho. Então rapaziada, não liga não que esse jeitão meio baiana aqui, tá ligado? Gravando os vídeos onde FF faz muito tempo que eu não gravo FF rapaziada, faz uns, quase um ano mano que eu não jogo essa bagaça. Então tô trazendo o vídeozão pra vocês aqui. Família, antes de começar aqui mano, pra nós partir pro tutorial, tá ligado? Comente bastante aqui se você curtiu essa textura, tá ligado? Eu quero ver muitos de vocês comentando e é muito fácil rapaziada, tem a textura da Loud também mano, pra vocês que gostam aí do time da Loud, sim, também tem. E antes, pra vocês não falar que ah, é fake, que não sei o que, vamos vir aqui no cofre, cofrezinho, eu quero até mandar um salve aí pro meu parceiro DR mano, que prestou a conta. Muito salve pra você aí meu filho, tamo junto parça, cê é louco. Olha aí rapaziada ó, a camisa de time aqui ó, vai substituir aquela camisa branca mano, que não tem nada, tá ligado? Deixa eu descer aqui então ó, tamo descendo fi, tamo descendo fi, o fio, cadê rapaziada o bagulho aqui, o bagulho chave das quebradas. Aqui família ó, deixa eu botar outra camisa ó, pra vocês verem aqui ó, outra camisa normal do jogo e a camisa do Paris Saint Germain, muito braba tá? E a calça angelical vai substituir aquela calça que vocês já sabem né rapaziada, a calça braba, cadê ela mano? Vamos ver ela aqui ó, cadê fi ó, vamos descer aqui rapaziada, aqui ó, vamos mudar de calça e olha aí pra vocês verem ó, calça angelical, pegando tudo certinho, tá ligado? Vamos agora botar o tênis ó, se ligar pra vocês verem ó, o tênisão Jordan, brabo e é isso rapaziada. Então agora mano, vamos instalar esse aplicativo no nosso celular, bora partir pro tutorial, beleza família? Aguarda aí. Rapaziada, o download desse aplicativo vai estar na descrição pra vocês, beleza? Aí pelo meu site, então já vai, corre no site pra baixar, beleza rapaziada? Assim que você baixar o aplicativo de texturas, você abre ele. E aqui logo de cara vai ter mano, as skins, tá ligado? Tem a skin do Jordan 1, da angelical, a skin da Laudia, a skin do Flamengo, tá ligado rapaziada? Da camisa do Flamengo, camisa aí da Nike, Supreme, camisa do Ben 10, camisa do Barcelona, PSG, camisa da Adidas rapaziada. Camisa ali da Chevrolet de time, Juventus, Grêmio, Palmeiras, Vasco, camisa da Gucci, Tommy, Lacoste, essa ultramarcadora dele que eu não sei qual que é. A Spider-Man, né, Homem-Aranha, Superman, Akatsuki, do Goku e dessa mochilinha ali muito braba, né rapaziada? E tem a asa também, tá? Família, então pra você tá instalando a sua textura, o que é que você vai fazer? Beleza, eu quero aqui a textura da Laud. O que você vai fazer? Você clica em cima da textura da Laud e vai substituir. Vai mostrar ali, ó, qual que vai substituir, beleza rapaziada? Vai substituir, família, aquela camisa ali, né, de luta, né rapaziada? Que eu esqueci o nome, então eu vou apertar aqui, To Apple, ok? Vai rodar um anúncio, beleza? É bem rapidinho, tá ligado? É só a gente esperar, aí quando o anúncio acabar a gente fecha ali em cima, beleza? Então tá aplicando aqui as configurações, vou botar aqui a camisa da Laud, né fi? Você é doido, rapaziada, ó? Tá maluco, fi? Então vamos esperar aqui então. Aí aqui, rapaziada, é só a gente clicar em algum canto da tela, beleza? Pra fechar aquilo ali, ok. Skin da Laud já instalada. Agora o que a gente vai fazer? Bom, é, agora eu quero instalar a skin da Angelical. Você clica em cima da Angelical, To Apple. Mesma coisa, rapaziada, você espera, tá ligado? Todas as skins aqui são a mesma coisa, beleza? Eu quero instalar essa asa aqui, que essa asa é muito linda. Ela vai substituir aquela mochila ali padrãozinha, então eu vou apertar To Apple, beleza? Vamos esperar carregar aqui então. Fechou? Que é bem rápido esses anúncios chatos pra cacete, doido. Então vamos fechar ele ali então, ali no cantinho esquerdo, beleza? Pronto, tá aplicando aqui. E é isso, rapaziada. É bem fácil, tá ligado? Não tem nenhum erro. Então agora aqui a gente aperta qualquer canto da tela. E agora, família, a gente vai abrir o jogo e vamos lá ver se a textura pegou, beleza? Então aguarda aí, rapaziada, que eu já volto, fechou? Bom, rapaziada, já aqui no jogo, tá ligado? A skin da Laud pegou. Olha aí pra vocês verem, rapaziada. Vai ficar naquela camisa de luta, tá ligado? Mudei pra outra e mudei pra aquela. Pegou de boa a textura dela, tá, rapaziada? E agora então vamos pôr a mochila, beleza? Deixa eu ver aqui onde é que fica a mochila, rapaziada. Pra gente tá colocando, né, mano? Eu esqueci onde é que é. Acho que é outros aqui, né, rapaziada? Não, pera aí. Tem que ver onde é que é, rapaziada? Onde é que fica a mochila? Acho que não é aqui não, mano. É por aqui, ó. Acho que é coleção, né, rapaziada? Que fica a mochilinha aqui, ó. Mochila, beleza? Vamos escolher então aquela mochila lá, rapaziada. Cadê aquela mochilinha verde normal? Aquela aqui, ó. Então vamos equipar ela, rapaz. Pronto, equipada. Então quando a gente pegar, rapaziada, aquela mochila, que é a mochila 4, qualquer mochila aí que a gente pegar, vai ficar aquela skin da Asa do Anjo, beleza? Muito top. Fechou, rapaziada? Então é isso aí, mano, tá ligado? O aplicativo de textura é esse daí, beleza, rapaziada? Então vou mostrar pra vocês que tá pegando de boa. Vamos agora partir pra alguma partida, pra vocês verem que o bagulho tá pegando suave, tá? Então, rapaziada, tô aqui numa partida CS ranqueado, tá ligado? Tá pegando tudo de boa aqui, fechou, família? Então é isso, mano. Espero que todos vocês aí sejam felizes, tá ligado, rapaziada? É um videozinho bastante rápido, fechou? Rapaziada, eu sou muito noob aqui, tá ligado? Toda vez que eu tô voltando pro Free Fire, eu volto ruimzão, movimentação lixo. Então não liga não, tá ligado, rapaziada? Tá tentando puxar um capo aqui, ó, se liga. No próprio parceiro, só pra testar, tá ligado? Então, ó, eita, tem cara nas costas, mano. Pelo amor, rapaziada. Cê é doido, fi. Então, família, eu tô indo nessa. Um forte abraço aí pra todos vocês. Tamo junto e é nóis. Valeu, rapaziada. Tamo junto.